Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa tarde para vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu estou fazendo um passeio aqui na casa da minha mãe. E agora está na hora do almocinho que eu e ela fizemos para nós duas. Então, ela vai dar um oi para vocês aí agora. Alô, como é que está o povo? Vamos arrancar? Está na hora do rolo. Ó, vou tirar o arroz. Olha, gente, olha o arrozinho dela. Branquinho, saindo até uma fumacinha já. A gente come bem pouquinho, eu mais ela. Mas ela tem o horário certinho de almoçar e jantar. Agora vou pôr uma costelinha de porco com que água. Olha, gente, a gente tem que fazer bem pouquinho, que é só eu e ela, a gente come pouquinho demais. Olha só, que delicinha a comidinha compartilhando aqui. Eu vou tirar o feijão. Isso aí, então, para mim, mas ela, a gente não põe quase nada. Agora você pagou. Olha, gente. Agora uma cocazinha que eu não deixo de... Não deixo passar. Ela é viciada na coca, gente. Só que ela cismou, que faz um pouquinho de mal, que não pode ficar tomando muito refrigerante. Agora ela põe um pouquinho, né, mãe? É, agora é pouco. Ela põe um golin só, olha lá. E olha o pratinho dela. Ela come pouquinho, mas é aquele pouquinho, sim, ó, que é o necessário para ela. Olha só, gente. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora também, na hora do nosso almocinho aqui, um texto que se encontra em Provérbios, no capítulo 31, versos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor sobre a mãe, sobre a mulher. Glória a Deus e aleluia. Palavra maravilhosa, né, mãe? Aqui, para mim, de todas as mulheres do mundo, a senhora é a melhor. A senhora é um exemplo de mulher. E a senhora criou cinco filhos. E todos os dias a senhora nos ensinou que a gente deve agradecer a Deus por tudo. A senhora é uma mulher honesta, é uma mulher dedicada, avó, bisavó, foi esposa, hoje é viúva, né, mãe? Já faz quantos anos, mãe? 23 anos. 23 anos que a minha mãe é viúva. Nunca mais ela quis casar. Ficou viúva novinha. Então é aquela coisa. Para mim, ela é uma virtude de mulher. Ela nos ensinou muitas coisas certas. O que nós somos hoje, nós devemos a ela. Dando sequência aqui no vídeo, gente, eu vim aqui fora mostrar para vocês um pezinho de chuchu que o meu irmão plantou aqui. Ele pôs um chuchu aqui, nesse espaço pequenininho aqui, ó. E aqui na época de chuva, isso aqui enche de taioba. Olha que delícia, nós todos gostamos. E esse pezinho de chuchu ele plantou e pôs aqui na estaca, aqui na frente do portãozinho dela, e foi subindo aqui, subindo, subindo, e ele tem uma mão tão boa que tudo que ele planta dá, gente. É uma benção. Olha, que bonitinho. O primeiro chuchu. Ele dá sorte com criação, com planta, tem uma mãozinha abençoada. E aqui é a rua da minha mãe, que ela mora. Sabe? Não dá, estou com o portão fechado aqui agora. Mas é isso aí. Então, esse é o videozinho de hoje que eu compartilhei com vocês aí, né? Aí eu deixei ela lá almoçando, aqui a salinha dela, a gente entra pra casa dela aqui, casinha dela, uma casinha simples, humilde e acolhedora. Aqui a mesa que tá as fotozinhas dos netos e tudo, né? Ali o banheirinho, aqui o quarto do meu irmão, aqui o quartinho dela, ainda lá pra cozinha, pra poder finalizar. E o ranguinho, mãe, tá bom? Tá ótimo. Ela tá quase acabando de comer. Aí, tá vendo? Essa aqui, gente, deixa assim pra poder terminar o videozinho aqui. Eu sou irmã da Nana Souza, lá no... Nana Souza e Seus Afazeres, lá no YouTube. E essa daqui é coisinha querida, né, mãe? É o apelido que a Ana deu, a senhora não foi? Aí todas, assim, né? As seguidoras da minha irmã conhecem ela como coisinha querida. E realmente, para todos nós, ela é uma coisinha querida mesmo, que Deus nos deu. E que Deus permite ela ficar muitos e muitos anos com nós, com saúde. Que ela é uma benção. que Deus abençoe todos os filhos para que possam, né, crescer honrando os pais. E quando estiverem com mais idade, a gente dá mais carinho e amor ainda, não é? Então, eu... A senhora quer, mãe, dar um tchau pra galera aí? Até o próximo vídeo, né? Tchau pra todo mundo. E vem rangar com a nós. Amém. Glória a Deus. Ô, pessoal, eu espero aí, assim, né, que esse vídeo aí possa... Essa mensagem que eu falei sobre as mães possa estar falando com vocês também, assim como falou comigo. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Boa tarde para todos e tchau. Fui.